Cara, foi um ano acho que difícil pra todo mundo, né? A economia do Brasil foi muito ruim, então a gente acabou fazendo muitas mudanças editoriais pra se adequar ao momento, diminuímos o número de lançamentos, passamos a trabalhar melhor cada um deles, focar mais também em marketing, em lançamentos de valor agregado maior pros fãs, e a gente tá terminando o ano bem. Não posso dizer que foi ótimo, mas tá sendo legal esse final de ano.